E aí galerinha, tudo bem? Aqui é o Angelo Decapo, sou desenhista e professor de desenho. Eu trabalho há alguns anos já fazendo cards colecionáveis para a Marvel e para a DC Comics e eu vou compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui com vocês. Agora eu vou ensinar rapidamente vocês a desenhar a cabeça de um dos personagens mais queridos da Marvel, o Homem-Aranha. Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o desenho que a gente está imaginando da nossa cabeça e tentar passar ele para o papel da maneira mais simples possível. Eu gosto de começar o meu desenho com uma forma que parece um pouco um ovo, de cabeça para baixo. Quando a gente faz isso, a gente já consegue ter uma noção de como que ele vai ficar em termos de tamanho e espaço no papel. O mais importante é isso, começar. A próxima dica que eu quero dar para vocês, que eu sempre faço, é usar esse material aqui, que eu tenho certeza que todos vocês têm na casa de vocês. Uma régua. Um material que quase não se dá muita importância e muita gente nem sequer gosta de usar. Mas é extremamente importante para que a gente possa fazer um desenho muito bem feito. Vou mostrar por quê. A primeira coisa que nós vamos fazer é dividir o rosto em duas partes na vertical. Se a gente ver que um lado ficou um pouquinho maior que o outro, a gente vai lá e acerta. Então, a gente já está usando a régua com a função correta. Para isso que ela serve. A próxima parte é fazer uma linha reta na horizontal também. Mais ou menos no meio dessa forma de ovo de cabeça para baixo. Ok. Tendo isso pronto, agora eu vou fazer uma técnica que talvez seja um pouco mais avançada para a maioria. Mas ao longo das aulas vocês vão entender a importância que é dominar bem essa técnica. O que eu estou marcando aqui é o início da parte frontal da testa e a lateral da cabeça. Esse osso no crânio, ele se junta com a parte que forma a maçã do rosto. E também se junta com a mandíbula e o queixo. Agora, eu vou desenhar uma forma da órbita ocular. Não é o olho, ok? Quando a gente desenha super-heróis, às vezes é interessante a gente fazer a forma do crânio onde fica a órbita ocular um pouco mais zangado naturalmente do que os seres humanos normais geralmente são. Para já transmitir dentro do design, da estética do personagem, o tipo de personagem que ele é. Como se ele já tivesse nascido para fazer aquilo. Logo aqui nessa linha aqui do meio, eu já estou encaixando o nariz dele que desce daqui dessa linha onde eu vou localizar a sobrancelha e vem até essa reta onde termina a maçã do rosto. Uma coisa interessante é, por que eu estou desenhando o nariz, a sobrancelha e agora os olhos se o Homem-Aranha não aparece nada disso embaixo da máscara? Bom, essa é uma dica que eu quero dar para vocês, que é bastante importante quando a gente desenha super-heróis é primeiro definir um rosto para ele e depois ver se esse rosto que a gente definiu funciona com a máscara por cima. Porque não adianta nada, é só desenhar ele bacana com máscara, se quando ele estiver sem máscara o rosto não ficar legal ou desenhar um rosto legal sem a máscara, mas na hora que põe a máscara não fica parecido com o personagem no final. Então, primeiro eu gosto de definir todo o rosto dele. Notem que eu fiz o olho exatamente no meio dessa linha horizontal que eu marquei e o começo dele começa exatamente onde termina a narina. Isso é uma técnica clássica de desenho e serve para quase qualquer estilo, até mesmo mangá, cartoon e outros. Agora, para a boca. Eu gosto de fazer uma pequena marquinha para mim ver se ela está na distância legal entre o nariz e o queixo. Depois disso, eu faço mais uma linha na horizontal e agora eu tenho a linha da mandíbula marcada e os lábios. Se você sentir que é errada, não existe nenhum problema em apagar. Eu gosto de usar esse material aqui que é um limpa-tipos. Ele é uma borracha maleável que eu posso criar quase qualquer forma com ele, para eu poder apagar. E ele é muito prático para tirar o excesso de grafite. Agora eu deixei a mandíbula dele mais quadrada e super heróica, né? E agora que eu tenho esse lado do rosto pronto, eu posso ir para o outro lado. Agora, nós vamos repetir as mesmas coisas do outro lado, mas não precisamos ir tão além nos detalhes, como colocar a sobrancelha toda definida, nem o olho todo definido. Mas é legal, para criar mais simetria, a gente tentar repetir as coisas usando essas linhas aqui. A gente vai repetir os elementos se baseando nessas linhas e elas vão nos ajudar a criar um rosto mais simétrico. Ele não precisa ser perfeitamente simétrico, não existe rosto assim. Mas tem que tentar seguir alguma harmonia, simetria e proporção, pelo menos. Veja que eu vou marcar o início da testa e a lateral da cabeça de novo. Vou fazer a maçã do rosto. Vou tirar um pouco dos excessos das linhas que estão desse lado aqui. Quero que vocês prestem atenção que eu fiz a orelha entre a sobrancelha e o nariz. Essa também é uma outra regra clássica de desenho que se aplica a qualquer estilo. Todos eles vão se beneficiar muito se você trabalhar essas regras clássicas. Não importa se é o mangá ou se é o cartoon. Ok. Então eu repeti boa parte das coisas que eu fiz desse lado aqui, o lado direito do desenho. Só que com mais simplicidade, porque eu não preciso desses detalhes todos. Porque desse lado aqui eu vou desenhar ele com máscara. Assim eu consigo visualizar o que eu preciso. Se o rosto dele está legal sem a máscara e se o rosto dele está legal com a máscara. Então agora o que o limpa-tipos vai servir bastante, porque eu vou levemente passar por cima. E ele vai tirar todo aquele excesso de traços e linhas. E agora eu posso começar a trabalhar a máscara do Homem-Aranha. Então para podermos começar a trabalhar a máscara, eu gosto de definir essa bolinha aqui que ele tem no meio da máscara dele, que é de onde saem as teias. Aí aqui em volta dessa região do olho. Eu gosto de trabalhar aquela lente branca que ele tem na máscara. Uma das partes mais importantes do Homem-Aranha está definido. A base da máscara dele. Eu vou apagar os outros detalhes aqui. Para ficar mais nítido isso tudo. Inclusive eu vou dar uma acendida aqui. Nesse detalhe aqui da máscara dele, do olho. Pronto. Agora as teias. Existe um número certinho de quantidade de teias que ele tem na máscara dele. A primeira vem daqui dessa bolinha que eu marquei no início. E ela vai se curvando até o fim da testa. Para isso que é bem importante marcar o início da testa e a lateral da cabeça. Que além de ajudar a construir anatomicamente corretamente o rosto. Ele ajuda também a definir essas marcações da máscara do Homem-Aranha. Ele tem uma no meio. E aí a gente vai contar uma, duas teias aqui na parte de cima. Agora aqui no lado a gente continua. Sempre indo para o meio dessa bolinha. Cada um desses riscos. É que esse aqui é bem importante. Que ele vem do meio dessa bolinha até a ponta do queixo. A mesma coisa se repete do outro lado. Sempre combine as teias uma com a outra. O que é que ele vem do meio dessa bolinha. então está aqui um jeito de desenhar o Homem-Aranha e eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês ou ensinar um caminho novo e que vai ajudar vocês a chegar onde vocês desejam e nos vemos na próxima aula